Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Olha quem tá aqui, ó. Caio Leão. Tá aí só de boa. O barão já tava com saudadeio, né? Morrendo. Chegou ali e me recebeu, né? Já quei o jeito latindo. Aí eu vim aí dar uma atualizada nos cartões, que é muito importante, né, Caio? Com certeza. Inclusive mesmo. Gente, agora que estamos passando por um momento de surto do vírus, né? Tá vendo aí como é que tá a situação, né? Então quem não levou seus cães pra vacinar, leve, beleza? Pode descer lá na Farveste Leão, na Avenida JK, ali de frente o Poço de Mocinho, né? Sim, de frente o Poço de Mocinho. É, pode ir lá, pega o telefone. Pode pegar o telefone lá de Caio Leão lá, que aqui no França só vai na casa e vacina também, né? Vou na casa e vacino também. Tá vendo? Igual veio aqui em casa, beleza? Porque às vezes não dá pra levar o cachorro. E às vezes tem dois, três cachorros, né, Caio? É, faz igual a criança, né? Como é que eu vou levar esse tanto de cachorro? É, e às vezes eu tenho muitos cachorros pequenos também, não dá pra levar, né? É. Mas a maioria é grande porte. Aqui mesmo... Entendeu? Malu no ar? É, Malu no ar é magro. E aqui mesmo tem os cachorros aqui. Como é que eu vou levar esse tanto de cachorro? Não dá, né? Então veio hoje pra poder... Dá aquela guaribada aí em todo mundo em geral, né? E fazer também o cartão também de quem não tem. É a Blanca. A Blanca não tem cartão, mas mesmo assim, hoje vai tá fazendo o cartãozinho dela e vai tá vacinando, beleza? Tem até um rusk siberiano aí. Tem o rusk siberiano agora? Tem, mas não é meu não. Ele veio primeiro ficar lá de 15 a 20 dias mais ou menos. Só que é um filhotão medroso. É um filhotão medroso? Não, é um filhotão siberiano. Ah, tá. Aí eles vão fazer um canil lá? Quem vai ser o primeiro que vai vir aí? A gente... Vou escolher lá. Vou, vou, vou... Travar esse portão aqui que tá destravado. Vamos pegar os mais tranquilos. Larica e mocinha. Olha lá, amiga. Deixa eu ter que puxar aqui. Deixa eu ver. Vou, vou, vou. Volta. Percebeu. Algum sintoma nenhum? De leix... É, sinomose? Não. Vonto, diarreia, apetite. Nada, né? Graças a Deus, nada, nada, nada. Onde ela ficou aqui? O cachorrinho. O cachorrinho. O cachorrinho ficou aqui uns dois dias, depois foi pra clínica, voltou de novo. Só que ela não ficou aqui, ela ficou lá do outro lado. Ele ficou isolado lá. E também depois usou o cloro, usou também o herbal vet. Ah, tá. E tá lá ainda em quarentena até hoje. É. Mas é, bom, tem terra? Larga o carro? Tem não. Tem não, né? É só cerâmica. Só cerâmica. Peguei a bomba, batia o herbal vet no teto. Ótimo. E os trens dele, tive que queimar tudo. Mocinha, nós vamos fazendo novo cartão. Gente, o seguinte. Na onde? Olha lá, mocinha. Mocinha já encheu. Já tá cheio. É o seguinte, é uma coisa importante. Lugar na onde que pega cachorro que tem sintoma de sinomose ou deu positivo. Tem que queimar tudo depois, viu? Cacheta, caminha, pano, né? Tem. Detona tudo. Pode queimar. E o primeiro também que tem que fazer é isolar o local onde que ele tá pra não ter contato. Sempre quando mexer com o animal, fazer higienização. A mesma coisa que a gente passou com essa virose que a gente teve. Higienizar a mão, roupa, ter muito cuidado que é onde que traz mais. Infelizmente aqui na nossa região é sul, então tem lugares que tá pior do que nós ainda bem. Mas aqui foi muito por causa de erro de vacinação. Então tem algumas vacinas que são armazenadas de forma irregular. E aí o pessoal tá vacinando nesses lugares de forma irregular. Esses lugares têm que ser credenciados pelo IMA e pelo CRMV. Se for credenciado nos dois, aí a gente vai fazer a vacinação nesses lugares. Aqui, que eu sei que é credenciado, vai ser a Farvet, vai ser o Shopping do Produtor, vai ser a Agrobrex, que é o Comércio de Quil, e vai ser lá na cooperativa. Esses quatro lugares você tem já uma capacidade pra ir e fazer a vacinação. Eu, como veterinário, sempre dou opção pela vacina importada, que é a que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje a gente trabalha lá na Farvet com a Nobivac, que é uma vacina importada V8. Então tem a Vanguard, V10 também e V8, que são muito boas. Só que pelo índice de renda que a gente tem aqui em Francisá, a gente trabalha com a Vanguard, que tem um preço, com a Nobivac, que tem um preço um pouco melhor. A gente tá trabalhando mais com ela agora, porém ela protege muito bem. E vamos fazer a vacinação de todo mundo aqui agora, pra vocês verem certinho como que é a vacinação dos animais. Vamos pegar primeiro, vamos pegar a mocinha pra apelar a água. Mocinha, por favor. Vem cá, bebê. Vixe nossa, gente. Vixe. A vacina saindo do gelo. Acertada a bichinha. A primeira tava fechada. Vamos pegar o líquido aqui, misturar. É o diluente. Mistura aqui a vacina, que você sabe que a vacina mesmo é aquela ali, né? É o pauzinho, né? É, que você vai diluir. Isso aqui é só o diluente. E esse negócio da conservação, gente, é muito importante, isso que eu tava falando, porque se não conservar adequadamente, não adianta nada. Não. Você dá a vacina no cachorro, não vai tá aplicando só os sapos, né? Por isso vem aqui, é, depois você filma aqui, por exemplo, aqui dentro, que tem que ser com gelo seco. Não pode ser aquele gelo... É, né? ...normalzinho, que depende do local, onde você for, tem que ser com gelo seco isso. Ó, mocinha, antes que a gente comprava vacina, põe ela no saquinho com gelo e trazia. Pois é, hein? Trazia e dava em casa mesmo, né? É aconselhado. O tempo evoluindo, né? Vai, entendi. Quando vai fazer a higienização, nós vamos deixar ela aqui, ó, pra conservar a temperatura, e usar o algodãozinho nosso que o veterinário não tinha, que vem pra comprar. Vai, 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 vai. Sempre na região do salo, a vacina, quanto mais próximo que for da cabeça, essa é para um, né, que não gosta de não, né? Vai, vai, bruxo. Menos dolorosa vai ficar pra ela. Calma, né? Relaxa. Tá ansiosa, né? Por que você tá ansiosa? Relaxa. Vai puxar aqui a pele, abrir um pouco o peso, pra você ver a pele dela ali, ó. O tempo que quando colocou na pele, você vai puxar um pouquinho, pra ver se não pegou nenhum vasinho, e injetar. Bem devagarinho, vai lhe sentir. Foi. Isso aí, bebê. Pronto. Liberada? Liberada. Essa seringa aqui é boa pra fazer um negócio de descartar a agulha. O descarte é muito importante, de jeito aqui, de jeito eu mostrado em pertinho, que vocês veem ali, ó. Coloca a seringa, ela já vem aqui a base pra onde você vai quebrar. Quebrou. Aí tá descartada a agulha, pra não ter problema que depois, o pessoal que for mexer... A agulha, pra quem não entendeu, colocou dentro, entendeu? E fechou com a borracha aqui dentro, lá como é que fica, tá vendo? Aí fica lacrado. Isso aqui é muito importante, inclusive mesmo, o pessoal da limpeza, né? Às vezes tem gente que vacina cachorro e tal, e joga de qualquer jeito no lixo. Opa! E não pode jogar no lixo. Isso daí tem que fazer o descarte correto. correto, beleza? Não é só pegar e jogar no lixo, não. Fica a dica aí. Bem certinho. Bem certinho. Carimbar, vacinar, se marcar a data da próxima vacinação, pro tutor não esquecer. Pra próxima vez. Agora esse negócio aí, gente, que eu tava falando sobre esse surto que tá dando aí, chegou vários casos, sei lá, né? Muitos. E é uma doença que tem um grau de mortalidade muito alto. Chega a 95, 98% de mortalidade. Chegou mais foi sinomose ou parvovirose? O que mais tá chegando é a sinomose. Sinomose é muito pior. A sinomose é bem pior. Não é pior, não é bem pior. É uma das piores. E a parvovirose, a gente ainda consegue mandar pra montes classes, fazer uma internação, e aí o animal consegue receber uma fitoterapia melhor, e um tratamento mais adequado consegue reverter. A sinomose, mesmo se levando pra uma hidoterapia que vai melhorar um pouquinho a força do animal, entrar com a medicação um pouquinho melhor, venosa, mas mesmo assim tem alunos que não resistem. Assim como foi o caso do que foi atropelado aqui, né? Com certeza. Que infelizmente, já provavelmente já tava com a doença antes de se atropelar, ou também pode ser por causa do atropelamento, ter uma baixa de imunidade muito grande e conseguir desenvolver a doença no momento de surto que a gente tá passando aqui na região nossa. E tá acontecendo, viu? Muito, muito casos de sinomose, atropelamento, cachorro doente na rua, tá daqui a gente. E o bom que agora tá soltando cachorro? Eu vi. Gente, faz isso não. É complicado, né? Muito. Complicado demais, complicado. Diz que tá soltando lá perto do mercado, quando é no mercado, é lá em cima agora. Solta. É demais, né? Esses dias eu mexi uns três aí nessa rua, tudo grandão, isso que eu nunca vi. Não sei se soltou ou se escapou. Eu nunca vi. Nossa, aqui, nesse bairrozinho aqui mesmo, se eu não me engano, tem dois... Passou. Passou, irmão. Não sei se é da pessoa e a pessoa solta na rua. Deixa solta. Ou se foi alguém que abandonou. Mas é o cachorro. Você tá falando é o capa preto que fica ali em cima também, né? É. Que já tá magro. Sim. Eu vi que o cachorro só ficava lá perto de boneco, mais ou menos. Sim. Andando naquela rua ali. Bonito pra cara. Eu já filmei ele. Não sei realmente que é o dono daquele cachorro. Mas o cachorro é bonito. Só fica na rua e dá pra ver que ele é manso. Pois é, é um cachorro de raça e o pessoal deixa solto assim. Não sabe como que o pastor alemão é sensível. Muito. E aquele, eu acho que adquiriu imunidade monstra, viu? Porque pastor alemão, pegar água demais, de chuva, esse negócio, o Tite é a primeira coisa. Já vem da raça. Já vem da raça. O Tite. E ainda fica dormindo em qualquer canto, passando frio, e tudo. Já vem uma raça, um treino. Porque dorme de qualquer jeito em um lugar duro. Brigando na rua com outros cachorros por causa de cachorro no cio. E ele tá enorme na rua, só tá magro. Mas isso ali, quando você tá cheio de pôr e carrabado. Mas eu acho que o cachorro é de alguém ali perto. Só não cuida bem. É, só que deixa solto. pode ser porque a pessoa sai, porque igual tipo assim, ó, o que que acontece? Aqui, tem um maligno lá que eu já cuidei dele, que ele pura o muro pra casa e sai pra rua. Ou já subiu o muro, já fez tudo pra ver se melhora, mas não dá jeito, o bichinho é forte. Nossa, ele escala. Um dia eu fiz um vídeo de eles escala pra mim, ele escalou o muro. Não é o de cal, não. Não. O de cal não. O de cal não pula o muro, ele fica em cima do muro. Ele já pulou pro loto do cara, mano. Já pulou. Já. Ele já falou comigo que o dele, o Brasil falou que pulou, né? Quem ele tá falando aí é o pai de magno. O pai de magno. Ele sobe e fica lá assim, olhando o senhor do muro. Só que aí não é porque o proprietário tá abandonando o cachorro na rua. Deixa o cachorro. O cachorro foi lá e pulou. Agora vai segurar. Agora igual, tipo assim, um pastal alemão, magro, do jeito que ele tá ali, ele tá indo na casa, ele só comer e não tá nem entrando. Não tá entrando. Pode ser que a comida tá achando até na rua. Dá dólar. Então, acaba aqui. Vamos pra Marica agora, né? Talvez nós pegamos um mesmo e trouxemos pra cá e cuidamos, depois tinha dono. Depois eu vou ver buscar. Mas vai falar que o cara tava doído, viu? Tá magrinha, deu leishman... Você que fez o exão dele, não foi? Acho que você que fez, Que deu leishmaníose? Que deu leishmaníose? Que deu leishmaníose? Foi leishmaníose ou não foi? Foi leishmaníose? Ah, foi que veio. Depois veio pegar aqui. Foi ele pegar. Tá com a paz. É isso, viu? Lariquete? Cheguei, negra. Cadê ela? A vida devagarzinho, primeiro. Decador, né? Eita, ó, já sabe, já sabe. Todo cachorro é assim. Quer colocar ela aqui em cima? Vamos com ela. É bom que saia. Levanta a larinha pra você ver o peso. Vou pegar ela, bota. Não parece, Tá igual o chum, pega as pernas dela. E aquela que você vê o... O peso. Dá, ligado. Você vê, o pelo você acha assim, mas tá aí com o peludo. É melhor que você pega. Ó o tamanho da bunda dela. Você sente, só peludo não. Ó a senhora, uma senhora que tá comendo muito bem. Aqui já o... O chau chau, tem muito pelo. Você tem que abrir um pouquinho o pelo. A questão, o alto nem chega lá dentro da pele. O alto importante é que chega aqui dentro da pele, ó. E a questão mesmo é os dois, né? O pelo e o sub pelo. Que ainda fica... Ah, você vê, você puxa ali, o pelo some, quer dizer, pelado e embaixo tem mais... Tem mais pelo ainda, que é o pelo mais curto. É, e parece um algodãozinho, né? Hum, tem que fazer uma coisa que a gente fez. Puxar aqui, coisa. Geralmente, um cachorro de pequeno porte, ele sente mais do que o de grande porte. Foi, larinha. É porque... Já tá bem em trabalho. Não viu que tá com gordurinha extra? Moça, e ela cobra um... Aí, já foi. Acabou. Já foi. E sentiu o dono. Cadê o veterinário? Então, eu não pedi isso pra você. Ei! Vem cá, vire. E engraçado, que ela não pôu muito, você acredita? Não pôu muito? Não. Ela, você põe pra ela, eu põe pra ela, a metade do que eu dou pro barão, ela come pra ela, faz um resultado, a vicha tá me dando uma toque. Agora, você é doido. Eu já escolhi. Vem lá, entra aqui, você falou, vou carinho. Vai um pouco. Vem lá, vim lá. Fala, Flávio! Fala, Flávio! Fala, Flávio! Núcleo aumentando! Vai lá que tiver a posse lá! Tinha isso, a cozinha já pegou, né? Tinha dois cacau! Sério? Aí você entra lá agora no Rio Brasil e tenta desativar e ativa! O pessoal tá recebendo de casa! Apareceu e já falou a plástica! Falou, Mércio! Fala, Flávio! Fala, Flávio! Aí eu faço o que? Agora não tem! E quando tem? Não aparece! Não aparece! Agora é você, bebê! Mocinho, deixa eu ver! Mocinho, deixa eu ver! Ó o miocho, a bicha tá bonita, não tá? Minda, gorda demais! Tá tudo torto, na verdade! Ô, batoré! Até a Angel que não é muito engordar, tá gordinha! Vem cá! Porque ela não tá pulando muito! Múlia, vocês tem que ter essa chuva aí! Elas não podem ficar correndo muito! Pô, não! E agora apareceu uns gatos, hein! E andam nesses muros! Esses cachorros doidos aqui, querem pegar esses gatos! Ô, misericórdia! Soltar ainda é solta! Ela machuca! Porque ela vai inventar pular no mudo molhado, hein! Já é! Miúcha! Por favor! Fica! Vamo lá! Êêêê! 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 Oxi! Eu vou estar pesada também! Eu vou estar esperando ela aqui! Êêêêê! Que bobo tão, não! Agora... Miúcha! É mais fácil vacinar ela do que colocar um remédio na boca! É difícil! Uma! Com o remédio na boca dela, parece que tá matando! Ela fura, ela morra, trava a boca, e ela dá coisa pra trás! E vira barriga! Doidinha! Doidinha! Agora que... Que bozas! Só vou deixar! O cachorro que já gosta menos da vacina, né? É! Pra você ver! Só que a agitação dela é demais, mano! Então você tava encabando ela quieta! E hoje! Para! Não, deixa! Porque se nós formos aumentar o sangue dele... Ele tem que ir! É! Se é antes da vacina! Calma! O meu pedaço, o pedacinho caiu! Calma! 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 Ela tá aqui na hora de pegar outro pedaço! Pera aí! Segura aí! Pera aí, moça! Toma! 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 Calma! Aí! Agora..."Viuixa!" Calma! Ahi! Ô ô ô! Marcel... Você tá apoiando em mim ainda, moço? Não doeu, não dá isso. Pronto! Mas é difícil pra cumprir. Ela não achou apoio, foi sem apoio. Quero segurar ela pra não ter apoio nem nada. Chutou? Sossega, moço. É lixo! Índio! Bicho! É lixo! Índio! Calma aí, Diogo! Calma! Ô misericórdia! É doido! Não é doido? Eu vou pular! Falei que você foi rápido. Falei, eu quase que joga esse celular onde ela passou. Não vi! Desorientada ela, doidinha. Não é assim, moço que tá esperta. Quase que foi caixa com tudo no chão. Eu pensei que tava aí, se não tiver. Achei que ela ia passar direto. Ela passou, foi ali, a cheirou ali, depois voltou e deu um pulinho. Eita, Índio! Já foi lá dar uma mijada. Eu não vejo dentro do caninho, né? É, ela fica segura. Tem que soltar. Olha lá, soltou, Antônio? Aqueles já fizeram esses dados. Ficou ruim, é só que o xixi quando prende. Com a época tem que prender, né? Ficou muito bom, mano. Mas tava solto de dia, ó. Agora? É solto, né? Eu prendi, tem que chegar no portão. Tem tudo que é pesando, entendeu? Tem duas caixas. É? Não bate o sangue muito bem quando tá rodando. Não. É porque com a Larica que caça confusão com ela, ó. Isso aí ela também não leva a desaforo. Quando ela assusta, ela as duas com a briga. Isso. Já foi. E Larica é bistona. Calma, volta. Calma aí. Calma aí. Calma. Sentiu nem o cheiro do Petit. Isso aqui. Não tava pisando. Acabou. Não sei. Vamos pegar a mão pra ela. Isso aqui não. Tá. É isso. Não, moça. Calma. 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 Daqui a pouquinho. Você vacina. Doidinho pra vacinar, né? Será que vai ser esperto assim? Na hora da vacina. Vai cargar de boa, tranquilo, mano. É. Tá só no portão. Mas as minhas mães difíceis são miúcha e barulha. É. Não. Miúcha é pra vacinar. Hoje ela tem um trabalho, porque... Ela não dá, né? Não dá. Mas você sabia? Ó. Tem uma coisa que a gente não falando. Na vida. É o quê? Ó o... Essa aqui é boa demais pra fazer isso. Essa gente não fala. É só falar da rua. É só falar. Essa aqui é tranquila demais. Ela que vai vacinar. Não faz parte do vocabulário da veterinária. Só graças a Deus essa aí é tranquila. Vamos falar assim. Essa aqui é difícil pra vacinar. Talvez ela fique quietinha. Esse é o contrário. É. Quem parou se eu ficar na frente dele aqui? Ou ele fica legalado em mim? Aí é ruim. Bom negócio demais. É a questão do supositório não. O termômetro. Tem muita cocaína. Né? É macho. Ainda bem que o ser humano não é igual o cachorro, né? Pra tirar a temperatura. Tem um que vai de longe. Bate só na pele. Ah é? É. Aqui eu põe barco do sovaco também é de boa. Coitado do cachorro. Não põe barco do sovaco. Pode pegar ele agora. Angel. Agora pode subir. Vem passar? Isso. Vamos pegar agora recente. Ela entrou e saiu. Já tá. Seus peitão de jeito. Tá dando meio dia de novo? Eita. Enquanto não castrar. Enquanto não castrar. Enquanto não castrar bebê. Mas que dá dó dá viu? A mãe dela já morreu. O pai dela já morreu. Sério? Miúcha também. O pai e a mãe já morreram. Miúcha castrou daquela vez. Miúcha castrou. Aí ficou só isso. Essa aqui mesmo aqui a linhagem dela é difícil ter assim mais só. Mas você não tem vontade de colocar não? Não. Tem não. Porque a pessoa que vai ficar com o filhote eu não sei como é que vai ser. Entendeu? E hoje em dia você sabe como é que é difícil. É complicado. Você pode usar o filhote castrado. Aí tem que esperar muito tempo até ele crescer mais. E aí vai. Putinha menina ficou bem esquecadinha. Já foi. Puta. Pra ela ter um peitinho aí ó. Aqui ó. Vai lá bebê. Que? 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 Isso. Vem Angel. Não 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 não. Já foi. Já ganhou. Já ganhou. Agora vai ser barão. 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 Chegou a sua hora barão. Não. Deixa eu pegar a blanca primeiro. Ó. Que foi? Fugiu de novo? Não. Queria. Queria mas ele já caiu. Foi. Você vai pegar a blanca primeiro lá e depois barão né? É. A blanca vai ser melhor. É. Que bom que essa vacina esse barão só coletar o sangue. É melhor que a gente tem que coletar antes de vacinar. Pra não dar alteração. Vamos lá. O resultado vai entrar na aguia duas vezes. Vai entrar pra apoio pra tirar. Colvar assim. Não quer? Tirar sangue e colvar assim. Troca de óleo. Tudo não tá assinado. Tem que ficar limparando. Vídeo? Tem. Já vou soltar pra de novo lavar tudo. Agora o barão demorou pra dar ferida. Calma, calma. 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 Foi boa. Calma. Calma. Calma calma no suco. Calma. cadê? Cadê? Ai, que estudo! Nunca vacinou ou já vacinou? Já vacinou, não tem o cartão. Não mandou o cartão, mas ela já foi vacinada. Já foi vacinada, né? Olha o mecanismo da motora. Olha que bom! Olha a barriga! Meu Deus! Não! Relaxa! Vai com o virelo ao contrário. Pra cá! Essa é toda a plástica. Ela não fica virando pra trás? Calma, nega! Ai, ai, ai! Olha que estudo! Ela brinca com essa daqui, ó! Ela brinca com qualquer um! Qualquer uma! Ela não vivia sozinha, mano! Ela já matou o cartão, já! Já matou outro? Já! Leva pra cruzar! Não! Foi na casa dos ex-donos! Pesou todo o cartão! Calma, nega! Calma! Calma! Relaxa! Tá usando o cartão, né? Ah! Trouxe pra cá! Trouxe pra cá, né? É! Ela tá quente! Aqui ela é tranquilão, né? Ela... Vamos mais! Ela era do caninho de fora! Aí depois parece que nada passou pro pessoal aí! Aí depois não deu certo na casa de um! Fui pra casa de outro! Fui pra casa de outro! E acabou caindo aqui em casa e tá aí! Chega aí! Fui pro cano de água. Fui moça! Fui ai ai! Fui! Fui calma! Fui calma! Fui calma! Fui! 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 Vai na manhã, cheio de veterinário, não sabe, né? Mostra, calma. Calma, Blanca. Pode abraçar você. Vai. Calma, velho. Calma, calma. Blanca, vai. Calma, Blanca. Relaxa, velho. Foi? Foi. Olha isso, velho. Olha isso. Rapidinho. Nem doer, nem doer. Cara, que ela não tá querendo a bunda pra sair. Tá com medo de ser morto igual o barão? Foi? Tá com medo igual o barão? O barão que não gosta do termo. Claro, até essa é. Bora. Essa aqui também tá um chum, viu? Tá um chum. Imagina. Tem essa cadeira que tem bom? Essa aí também tem. Essa aí também tem, ó. Nossa. Tá longe? Ó, não é castrada não? É. Dá pra esterilizar? Tem. 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 Aê, o bichão. Aê, achei o veterinário. Aê. Aê. Aê, o veterinário. Aê. Aê. Deita as perninhas. Deita as perninhas. Deita, vai. Deita as perninhas. Isso, meu amigo. Não vai mexer com supositório agora não. Supositório não. É... Termô. Termô. De todas as palavras que parecem um supositório também. Calma, barão. Calma, barão. Calma, barão. Eu vou pegar até um petisquinho pra você. Tá bom? Já, já. Petisquinho. Ele tem que ir. Aê, mano. Contou um abração diferente. Calma, barão. Já tá lá vendo até as beijas. Olha lá. Pode segurar, velho, filho. Você quer bater na barriga aí? Tá aqui. Aê, o bichão. 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 Calma o marão! Calma! Calma, Marão! Calma, Marão! Calma! Nossa! Pra que essa raiva do Bete? Percebam! Calma! 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 Ficou com raiva do veterinário Foi colocar o termômetro nele, coitadinha Eu é que nem tava, mas tá com cheio de álcool na mão, né? Eu tô falando assim, você tá exercitando muito com ele, né? Exercitando? É, colocando ele pra pro lado, né? Pô! Mas tá! Mas bem pouco, só assim! Mas você percebeu que ele tá crescendo mais rápido? Ou não? Não! Não, tá normal, né? Tá normal, mas coloca ele aí, normal! Coloca ele aqui assim! Tá mais tranquilo agora, né? Tá vindo ali na orelha, né? Aí deu pra você ver um pouco, tá vendo? Tá vendo? Aí deu aquela filidinha lá também, né? Nem olha aí pra você, velho? Não! Parou, vem cá! Vem cá! Não, moço! Não tá aí! A gente chama! Nada do seu lado? Agora botei bem! Relaxa! Pode ser velho bem, filho! Calma, dedé! Calma, barão! Ô, barão! Calma! Relaxa, moço! Calma! Calma! Fica de boa, moço! Quem chegou no termo, você está beijando? Vamos fazer o exame, tem tempo que não faz, tem tempo que não faz o tratamento também, que é só com vitamina, para a gente ver como que ele vai reagir sem a medicação. Se tiver aumentado um pouquinho, a gente entra para medicação de novo. Se não tiver, a gente vai mantendo mais um pouquinho sem, só tratando as feridinhas. Hoje, eu vou passar só uma fumadinha para você passar no molho dele aqui, que é onde está o ferido, uma fumadinha para passar na orelha, que é o lugar que não vai conseguir lamber. Aqui é o rabinho também, você vai ter que ter muito cuidado, que pode ser lá dentro do canil, que bate no rabinho e está lesionando, porque não tem jeito de ser uma ferida de... Quando eu cheguei na cadeira aqui... Quando é que ele fica um pouco agitado, começa a balançar o rabo encostado no chão, porque até a hora que eu ponho as costas no chão, e o rabo fica assim no chão, e eu deito aí nesse chão com a barriga pra cima e fica aí um tempão. e nas costas não tem falta de pio, tá vendo? Não aparece aí. É, mas eu conheço as costas no chão e fica assim ó, rebolando. Aí eu acho que o rabo que é mais sensível, né? Agora aí, infelizmente, é barulho. Ó, hoje vai dar uma passeadinha de cedo ali fora, viu? Sem fazer a brilhada pelo novo, não tem jeito não. Não faz, né? Fala! Agora ele tá com a focinheira, eu te dou ele com a focinheira, pra você dar uma voltinha ali ó. De jeito aqui com focinheira e tudo. Desacostuma, essa aqui é a focinheira de combate? Não solta. Fica... Se desacostumado não tem jeito. Mas tem que fazer, né? Você tá comendo barão? É que já se acostumou? Ah, vai acostumar, cara. Aí bate, o que que acontece? Quando eu toma raiva da pessoa, raramente eu não saio pra das páginas. Como você tá comendo um barulho aqui sozinho? Mas depois, o que que acontece? Pô, eu acho que aqui o dia o... o... o teto estava gelado. Na verdade que é que é, é por causa de que a constância, né? Alguém estava com o cu inteiro. Então colocava o teto direto e ele ficava nervoso. colocava o que, girossilha eu já vi já vi com um pouquinho agora não precisa o que você vai ter que forçar ele um pouquinho porque não vai ter que tirar uma patinha dianteira porque essa aqui de trás está muito ferida então vai dar alteração vai pegar ele, segura forte pode gravatar um pouquinho mesmo não apertando o pescoço aperta mais aqui a mandíbula que não é a mandíbula que você escolhe aqui a cabeça e vem e segura eu vou precisar só da pata daqui se nós virar ela assim não, se não vai, só que eu preciso da pata eu preciso da pata aqui patinha, bebe para tirar sangue isso esse aí está lambindo calma, é isso é isso, negão boa olha o tio Caio só que eu vou fazer esse lágrino está um pouco mais ruim de segurar e olha o que você acha? a boca fica reta com você mas você vai falar assim você levanta ele assim que ele não enxerga o que vai fazer é mais fácil você quer tapar no pescoço pra olhar mesmo ficar de olho não ri barão, que tranquilão isso ai negão fica espergando e bate a cabeça bem no meu aparelho tem que ter cuidado com isso ai tranquilo? ai barão, parabéns vai ganhar até um abraço do vete vai ganhar demais vai ganhar até um petiço na mão só se for aqui pela cozinheira eita barãozinho ai barão mas era teu amigo vai ser amigo de novo agora que peguei vai dar uma rotiça e vai arrasar de novo tem que ver que não vai ficar não não você vai ver eu vou sabe que fica eu aposto eu aposto eu aposto de mim mais vai dar uma passeagem pra lembrar vai tirar o sangue mas depois nós vamos passear porque ele fica mais de boa você reparou aqui você reparou aqui o rabinho? já pôs o rabo aqui já pôs o rabo aqui já tampou sentou já sentou aqui não agora já a pata você pegou na pata e a dente rosnou e só ficou de olho é igual eu falei antes de tirar o sangue dele eu to até mexer no boga pois é meu irmão mas tem que fazer as palas olha o deleito eu vou pegar as palas comigo é nada mas ele não vai ficar puto né mãe tem que furar ele parou vai pra cá e isso negão você tava vendo ai? cidadão vem pra cá furou você na pata furou você nas costas mas você vai ficar amiguinho dele viu? cai de boa ele vai levar você a passear vai te dar petiço na boca vai te levar no parque do namorado ah não lá ele já tinha problema lá eu vou mexer no lugar que você não mostra pode abraçar ele assim você tava vendo ai? olha ai ele viu que você pegou o negocinho viu ai? ele sabe sente o cheio já levantado calma 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 vai só um termômetro tá ai mesmo? tá? tá meu ai? tá terminando já? 39.2 pronto tá na braça porque tá um pouquinho estressado assim pronto calma E aí, balãozinho, relaxa, já foi, já colhou o sangue, já tomou a racinha, nem olhar para quem olha o sleep, mandou as bolhas, e a de alta ficou assim, não é? Barão, agora segura a gente, tenta, tem barão, boa garoto, é tudo bem, barão, aí, o negócio está perto desses negócios aqui, bora ali na rua, rapidinho, vou abrir, segura aí, é, que eu vou abrir aqui, dá uma voltinha com ele aí, vamos ver se ela vai pular, não sei, acredito que não, é, pode entrar na frente, é, tem que ficar de boa com você, aqui na rua, ele fica aqui que ele está, não, mas pode andar lá, depois ele sai um pouco de perto de mim, está me entendendo aí, é, porque que ele gosta disso, ele gosta de passear, você vê, eu observo, mas não pulou, aí puxei ele e chama, isso, pode levar ele longe de mim, para ele perceber que é taxei, entendeu, aí, deixa, explora aí com ele um pouquinho, tem que fazer amizade, uai, anda com ele, anda com ele, e aí, boa garoto, boa garoto, e aí, eu estava pensando aqui, vai na esquina com ele lá, eu estava pensando, pode ir lá na esquina, vai lá na esquina, um pouquinho, para ver que está com você, entendeu, é, anda um pouquinho com ele, para notar que está com você sozinho, para pelo menos olhar para a sua cara, porque até agora, boa garoto, é isto, vem, varão, é isto, ramoto, aí, ah, tenta fazer um carinho nele lá agora, aí já é demais, não, Amanda, Você acabou de pegar ele? Relaxa, tá na rua. Encolhe, 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 vem cá, vem cá. Puxa pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá, cheguei, vem. Você tem que segurar, segura, enrola na mão. Enrola na mão. Vai passar na mão no cachorro. Vai, amor, faz o que eu tô te falando, vai passar. Vai passar, amor, vai passar na mão no cachorro e anda. Aí, agora anda, boa garoto, anda. Não dá pra ver agora, fazendo pavô. Se em casa eu tô lá, você só aponta a guia pra frente. A gente vai pro lado. Aí, encurta a guia bem curtinha. Boa, fala aqui, a conversa aqui. É isso. Aí, legal pra levar ela lá pra dentro. Lá dentro eu não gosto de mim. Mas pode ir, pode entrar. Vamos lá. Cadê? Canil. Cheio de espinho aqui, você vai até tirar esses espinhos aqui. Vai ter que tirar, vamo. Aí, só não deram o canil dele. O que é que você fala? É que você tá na vaga do território mesmo. É. Oi, amor. Oi. Isso. Muito bem. Agora você vai dar um abraço com o tio. sempre o senhor. Aí dá um abraço com o tio sempre o senhor. Aí ela ouvir meu braço com o outro. Na verdade, eu gosto de você pra passear. É tranquilo. É, mas é igual eu tô te falando. Você viu que ele entrou aqui dentro e não quis te pegar nem nada? É. O cachorro quando não gosta, filho, eu vou falar que se é verdade, você sai ali fora. Aquilo é absente, eu já queria te pegar. É. O negócio dele. Ele mesmo, por exemplo, sai com ele. Vem aqui, por exemplo, assim. Vai fazer o exame dele. Aí antes de fazer o exame, só dá uma voltinha assim com ela. É, ó. Você... Engola ele mesmo. Já pega, já aplica. Agora quem que veja, o... O barulho aqui, ó. Eu achei ele bem tranquilinho, sabe? Muito bom. Só que o quê? As feridinhas dele aumentaram um pouquinho. Aumentou. Principalmente apareceu uma aqui no olho, não sei se você chegou a ver. Já tem dias que estão, tipo um carocinho assim, ó. Deu um carocinho e perfurou, provavelmente, né? Sim. Já corçou. E o da orelha, que é aqui, pode ser também algum bichinho que mordeu e ele foi corçando e inflamou. Certo. Certo? E... Aí você vê que na barriguinha dele também tem uns feridinhas, bem pouquinho. Tem uns microvasos que ele sempre teve, normal dele. Acho que depois se castrou, diminuiu bastante, né? Um pouquinho, porque diminui o hormônio, né? Geralmente quando diminui um pouquinho o hormônio, diminui mais essas veiozinhas também. É por isso que o cachorro fica mais preguiçoso, mais gordinho, igual ele tá agora. E cansa mais rápido. Por isso que eu te perguntei se ele cansa muito rápido. Por quê? Quando eu peguei ele aqui em cima, que eu fui auscultar, apesar de ele estar muito agitado, aí no coraçãozinho dele tinha dado uma leve arritmia. Mas a arritmia dele foi sinusal. O quê? De acordo com a respiração. Certo. Agora não. Mas por isso eu quero que você fique observando ele na hora que você vai brincar com ele, vai colocar ele pra pular, correr, pra ver se ele tá cansando mais rápido, se tá mudando a cor da gengiva, da língua, essas coisas só pra gente ter uma certeza que não é nada cardíaco. Entendi. Aí se ele continuar, a gente tem que fazer o check-up cardíaco nele. Pra gente ver como que ele tá. Com eletro, dupla, pra gente ver se tem algum probleminha de válvula. Porque também, porque ele já tem uns 9 anos. Por aí. Então a gente já tem que preocupar mais com essas coisas aí, que as doenças de coração. A idade vai chegando, o bicho vai pegando. É o jeito. Ainda mais que não deve ter o brinde aí da leite maniosa. É, bicho. Tudo é mais sensível, né cara? Com certeza. Bem mais sensível. Então gente, é isso. É, hoje aí tá vendo? O veterinário agora tá me devendo 100 conto. Nada disso que eu falei, eu não vou passar. Falei, vou sair lá, andar com ele, não vai pro lado. Aí, você quer pagar 100 conto, né? Aí é o seguinte, vai tá levando pra poder fazer... Olha os exames, né? É o exame. É o exame. É o exame. Fiz a consulta, levar pra fazer o exame. E a gente vai ver o que vai dar aí certinho. Dependendo, vai ter que tomar mais medicamento. E dependendo, não vai precisar tanta coisa assim, né? Mas vai ter que passar a pomada, né? Graças a Deus, já foi todos vacinados. Aí agora eu só vou mandar o pix e o pau. É cair a foto. E o seguinte, sei que alguns aí ficou curioso em relação quanto que ficou aqui a questão das vacinas, exames, consultas. Gente, eu tava falando aqui, por causa da questão mesmo dos... Vamos chamar o manipulador, né? Ah, o exame lá. Do exame o quê? Que era o valor e subiu? Ah, porque ficou congelado há algum tempinho e aí teve que reajustar. Aí reajustou os dois anos de uma vida. O que que é mais barato? Você junta tudo isso aí. Deu quanto? Seiscentos e quarenta reais. Deu seiscentos e quarenta reais tudo aqui. O que que você acha? Ficou caro? Achei que ficou caro, né? É caro. Não é barato, não. Mas pega um cachorro doente... E leva pra consultar. Leva pra consultar. Um cachorro de rua que nós levamos ficou por dois mil. Ficou internado, ficou por dois mil. Então... Aqui é o quê? É só vacinação preventiva. A vacina é só pra prevenção. Ah, filma aqui o gelo. Olha lá como é que é. O gelo seco que tem que fazer o transporte da vacina. Viu? Bem certinho. Pra não dar alteração. Pra não dar alteração nenhuma na vacina. E outra coisa. Se, por exemplo, você comprar a vacina em algum canto e quem te vendeu falando assim... Não, põe lá no congelador e depois você aplica. É. A vacina depois de congelada, ela não tem mais validade. Porque o vírus que a gente coloca na vacina é um vírus vivo. Então a partir do momento que você congela ele, aí infelizmente a vacina perde a qualidade. Acabou aquilo ali, você vai estar aplicando água. A vacina tem que ser conservada na temperatura de 2 a 8 graus. Por isso que a gente pensa sempre em comprar um lugar credenciado pelo CRMV. Isso daí é muito importante. Porque aqui na cidade e também em outros lugares começou a dar surto de sinomose. Sim. E infelizmente muitos cães estão vindo a óbito. Na rua, tá? Tem muito cachorro com essa doença. Entendeu? Então na casa da pessoa que tem essa doença, um cachorro foi contaminado, já é difícil. E é caro pra tratar. Imagina um cachorro na rua. Com certeza. Então infelizmente a maioria morre né gente. Infelizmente. O herbal verde que o Chico falou aqui é um dos principais e tem que ser o viricida. Não pode ser o protozoaricida, tem que ser o viricida pra matar o vírus. Espera aqui lá pra mostrar pra mim por favor. Aqui lá de cima lá. E o bom é gente que ele é concentrado. Não é simplesmente... Ah vem pouquinho. Não. Isso é concentrado. Ele rende eu acho que 500 litros. É. Aqui ó. Esse aqui. Mil litros. Bactericida, fungicida, protozoaricida e viricida. Tá vendo? Tem que ter o viricida aqui. Se não tiver, o viricida não mata o vírus. Só mata o que tiver escrito aqui. Então esse aqui mata bactéria, mata fungo, protozoar e vírus. Aí ele é altamente concentrado. Aqui tem um medidor. Onde você vai colocar a medida certinha. Que vem aqui descrita. Quando você vai colocar nenhum litro de ar. Aí você vai colocar a medida aqui. Vai diluir e fazer a detetização do local. E rende pra caramba. Pode colocar até mesmo na bomba. Você mistura na água. Coloca na bomba. E borrifa nas paredes e tudo. Pode. E outra conta aqui. Ele fala que rende de 500 até 1000 litros. Até 1000 litros. Indico a fazer um pouquinho mais concentrado do que a indicação de bula. É. Porque o vírus é muito resistente. Então você tem que fazer um pouquinho mais concentrado. Apesar de eu ser um pouco sensível a desinfetantes. Essas coisas mais fortes. Mas mesmo assim tem que aprofundar um pouquinho mais. Principalmente quando o quintal é de terra. Fazer a limpeza mais de uma vez. Porque acaba que vai ser uma concentração melhor. Entendeu? Então é muito bom você aí que não tem herbal verde. Compre e deixe em sua casa. Isso aí ajuda. Porque é muito melhor. E o cheirinho é muito bom. É gostoso. É gostoso. O cheirinho é bom. Já é uma fragrância muito boa. Consegue controlar bastante. Então é isso daí gente. Passando aqui é apenas falar com vocês isso daí. Porque tem gente que às vezes quando chama o veterinário para poder dar a vacina. Tem aí 5, 6, 7 cães. Quando vê o valor realmente dói. Porque não é barato. Mas é igual eu estou falando. Pior é levar por causa da doença. Tem lugar aí mesmo que uma diária é 250 reais. Ou até mais. Ou até mais. Se for um animal com alguma infecção já principalmente contagiosa. A diária ainda vai ficar um pouquinho mais cara. Porque é uma diária especial. Tá vendo? Às vezes muito difícil. Mas algumas clínicas podem ter a internação para a sinomose. É um pouquinho mais difícil. Porque a doença mais autocontagiosa que a gente tem é a sinomose. Lembrando gente que é vírus de cachorro. Não fica preocupado que vai passar para você não. Viu? É muito importante falar isso mesmo. Porque vem bem lembrado que tem gente que às vezes acha. Com certeza. Aí acha que vai passar para crianças. Muita gente que eu faço atendimento me pergunta. Passa para mim? Passa para minha filha? Aí é um vírus canino. Não passa para o humano não. Então é isso aí gente. Passando aqui apenas para poder dar uma repaginada e um resumo. Em relação a algumas coisas que a gente deixou em off no decorrer do vídeo. Mas é importante a gente destacar a importância da conservação. da vacina e a importância da esterilização do local e também a importância da vacinação. Tá bom? Então fique todos com Deus. Mete um like e até o próximo vídeo. Tchau tchau.